Gostaria de um modelo de apresentação, estrutura de venda, transacional de um produto com valor agregado. Aí eu perguntei pro Rafael o que ele vendia e lembrei dele. Você teria um modelo melhor? Aí o Rafael falou que eles usam AIDA, frase de efeito, problemas de outras marcas, benefício do produto, experimentar o produto e fechar a venda. Você teria um modelo melhor? Aí ele fala, a gente vende lingerie de alta qualidade pra consumidora final. Qual é o seguinte? Qual é o roteiro? O que eu recomendo pra você na adaptação do seu roteiro? Por exemplo, eu não vi aqui no seu roteiro, olha aqui, problemas de outras marcas. Só que isso tá pronto. Esse teu roteiro tá pronto. Eu não vi no teu roteiro uma coisa importante que é o seguinte, ó, realidade do cliente. Eu não vi isso no teu roteiro. E eu vou dar um exemplo que tem nesse livro aqui, ó, nesse livro aqui e que vai estar no curso de vocês. Ele dá o exemplo de uma seguradora. Ele fala o seguinte, e dependendo de como você venda seguro, seguro pode ser uma venda transacional. Se você utilizar ela como venda transacional. E que tal você transformar a tua venda de lingerie em uma venda consultiva? Porque se você trabalhar com venda transacional, você vai trabalhar com commodity. Você me dá o dinheiro e te dou o produto. E olha que bacana o exemplo que dá naquele livro ali. Ele fala o seguinte, ó, olha as duas formas de você oferecer um seguro de vida pra mesma pessoa. Imagina você ligar, ó, você ligar pra uma pessoa. Rafael tá me acompanhando aí, né, Rafael? Me dá um ok se tu tá me acompanhando aí, Rafael. Então, ó, se você ligar pra uma pessoa e falar assim, ó, Fulano, tô ligando pra você porque eu tenho um seguro de vida de 100 mil reais de cobertura. E ele vai te proteger das principais doenças hoje em dia. Como doenças cardíacas, câncer, sei lá, derrame, ok? Diabete. E pra você ter acesso a esse seguro, a única coisa que você precisa é investir um valor simbólico de 720 reais. Vamos lá, Rafael, o que que fica na sua cabeça quando eu uso esse discurso aqui? Vou recapitular. Rafael, tem um seguro de vida pra você muito bacana, que ele te protege das principais doenças, como doenças cardíacas, câncer, derrame, diabetes. Ele te dá uma cobertura de 100 mil reais, se você precisar, e você só precisa investir um valor simples de 720 reais por ano. Vamos lá, o que que ficou na sua cabeça? O que que você gravou dessa abordagem? Responde aí. Vamos ver se você vai responder aquilo que está no livro. E que provavelmente é o que vai ficar na tua cabeça mesmo. Vamos lá. Quando eu uso essa abordagem, a Raquel colocou aqui, ó. Adriano está nos ajudando, Adriano nos ajudando a pensar como especialista. Exatamente. É isso, Raquel. Raquel, quero que você pense como especialista. Victor. O Adriano se respondeu muito bem, já cometi muito esse erro de continuar o processo. Na verdade, show, Victor, que bom que eu te ajudei. Vamos lá, Rafael. O que que ficou na tua cabeça guardado aí dessa abordagem? Recapitulando. Seguro de vida, que cobra as principais doenças, te dá 100 mil reais se você precisar, e você só tem que pagar. Olha lá. Caralho, cara. Você vê como é óbvio? Cara, lindo isso, cara. É exatamente isso que fala no livro. A única coisa que fica na sua cabeça é o seguinte, cara, 720 reais, entendeu? É a única coisa que fica na sua cabeça. Fala o seguinte, Rafael. Só penso exatamente. Rafael, me liga. Liga pra mim agora. Liga neste número aqui agora. Eu quero interagir ao vivo com você. Vamos lá, pessoal. Interação ao vivo aqui, ó. Script de venda ao vivo pra uma venda que era pra ser transacional em uma venda consultiva. Ok? Fala, queridão. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Tô de bola. Tô de bola. Rafael, vou repetir com você o mesmo script do seguro de vida que eu usei, e aí eu quero que você me diga o que vai ficar na tua cabeça agora. Pode ser? Pode ser. Tá. Você não tem seguro de vida hoje, né? Não, só hoje. Não, de vida. Não. Não. Legal. Quem que é a tua família? Compartilha comigo aí. Tem esposa, esposo, filho, filha, mãe, pai? Eu sou a esposa e o cachorrinho. Esposa e o cachorrinho. Sim, sim. E a esposa trabalha? Trabalha. Ela trabalha a empresa de hoje. A empresa dela? Sim. Show de bola. E você tá escondido da esposa? Ela sabe que eu tô no curso, né? Eu tenho outro trabalho ainda. E aí, na nossa hora, eu adianto o tempo. E nas duas metais da semana, eu escondidinho, fui com a mulher. Entendi. Entendi. Eu achei que tava escondido da esposa. Eu falei, porra, cara. Seguinte, ó. Vamos lá. Vou repetir, ok? E vou cumprimentar um pouco a tua vida aí. Vamos supor que você já teve aí dois filhos com a tua esposa, um menininho aí de três anos, a menininha de um ano e meio, pode ser? Então, vamos lá. Você vai tocar o telefone e você vai falar, alô. Rafael? Sim. Ô, Rafael, aqui é Adriano, da Rens Corretora de Seguros. Rafael, eu tô ligando pra você, porque você preencheu aqui no nosso site o cadastro interessado em saber quanto custa pra você ter um seguro de vida. É isso? Eu penso assim. Você já tem seguro de vida hoje ou não? Eu não. E por que você pensou que seria uma boa ideia ter um seguro de vida? É, eu fico assim, um acidente, alguma coisa, né? O problema é deixar a empresa em parada, né? Entendi. É, imagina um acidente, uma coisa bem séria. Mas deixa eu pensar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou que alguns acidentes, eles são mais silenciosos do que você pensa? Exato. Você falou tudo agora, viu, Rafael? Uma doença, por exemplo, é como se fosse um acidente silencioso. Hoje você tem ideia de quais são as doenças mais silenciosas e que mais afetam homens da sua idade, por exemplo? Vou te dar quatro dados que são bem sérios e eu fico feliz de saber que você está preocupado com isso. Ó, doenças cardíacas, derrame, câncer e diabetes. São quatro doenças que mais impactam homens da sua idade hoje. Você tem algum histórico na sua família de pessoas que tiveram alguma dessas quatro doenças? Caramba, cara. E, é... Espero que esteja tudo bem com ele. É, infelizmente, eu vou ficar falecendo com diabetes, não. É, e eu compartilho dessa realidade, viu, Rafael? O meu pai, por exemplo, faleceu quando tinha 14 anos e faleceu por uma doença cardíaca, que provavelmente eu devo ter dado geneticamente. Agora, pensa comigo, Rafael, a gente sempre se preocupa com um acidente, mas qual seria o impacto na sua vida hoje se você fosse, de repente, sorteado numa loteria da vida pra ter uma dessas quatro doenças sem planejar e, de repente, você viesse a faltar pra tua família? Qual seria o impacto disso na realidade deles? Então, hoje a tua prioridade é, se acontecer alguma coisa com você, você poder fornecer alguma forma de melhorar a realidade ou a continuidade da tua família. É isso? É, se eu tivesse um seguro de vida hoje que te protegesse dessas quatro doenças, por exemplo, e caso viesse a acontecer algo com você, ele te desse uma cobertura de 100 mil reais, por exemplo, pra que eles pudessem passar pelo menos os próximos um ou dois anos financeiramente tranquilos, isso estaria dentro do que você está procurando? Ah, tranquilo, senhor. Se pra que isso acontecesse, essa certeza da proteção da sua família, você tivesse que investir apenas 60 reais por mês, estaria financeiramente adequado ao que você pode investir hoje? Ah, você é tudo, senhor. Vamos lá, Rafael, vamos dar um pause aqui. Agora, de tudo que eu falei, o que mais ficou na sua cabeça? Você conseguiu fazer, você percebeu a associação que você fez? Com 60 reais por mês, a minha esposa não vai passar fome. Então, ou seja, você não fez a conta que 60 reais por mês dá quanto no ano? 720. Porra, cara, 720. Só que por que você não fez essa associação, Rafael? Porque, vou voltar na tua abordagem agora, na abordagem que você está usando. Você fala aqui que você usa problema das outras marcas, olha aqui, deixa eu voltar na sua pergunta aqui, método AIDA. Frase de efeito, problema das outras marcas, benefício do produto, experimenta e fecha a venda. Seria a mesma coisa que eu falar pra você assim, ó. Fala, alô, Rafael. Rafael? Oi, Rafael. Aqui é Adriano da Rens, corretora de seguro. Tô fazendo contato com você porque você preencheu um cadastro no nosso site interessado no seguro de vida. E o motivo do meu contato hoje é que a gente tá com uma promoção no seguro de vida super mais. É um seguro de vida, Rafael, que ele protege você das quatro principais doenças que acometem os homens hoje da sua faixa etária. Que é a doença cardíaca, derrame, diabetes e câncer. E esse seguro, Rafael, além de proteger essas quatro doenças, ele te dá uma cobertura muito bacana de 100 mil reais. Aliás, é o único seguro do mercado que faz isso. As outras seguradoras, elas vão dizer pra você que elas protegem dessas quatro doenças, mas elas não protegem. Se você ler o contrato, tá escrito lá que não protege. É o único seguro que te dá 100 mil reais em caso de você ter uma dessas quatro doenças. E pra você ter acesso a isso, Rafael, basta você investir apenas 720 reais que você tá o ano inteiro coberto. Você gostaria de efetivar a sua compra do seguro de vida, Rafael? Você viu? Então, eu segui exatamente o seu roteiro. Frase de efeito, problema das outras marcas, benefício do produto e experimentar. Só não posso deixar de experimentar, mas eu já puxei pra fechar a venda. Isso é uma venda transacional, entendeu? A diferença é que eu consigo fazer 100 ligações dessa por dia. Da outra, talvez eu faça 40, 30, 50. Só que das 100 primeiras ligações que eu fiz, eu converto 5, 10, 12, 7, não sei. É tacar macarrão na parede. E dessas 30 ou 40 que eu faço, pode ser que eu converta 15, 20, 25, porque é uma abordagem mais direcionada. Levando isso pra tua realidade. É a mesma coisa que você visitar uma cliente pra falar do seu produto, mas não dedicar um tempo entendendo o que que incomoda ela no sutiã que ela usa hoje, na calcinha que ela usa hoje, na cinta liga que ela usa hoje, ok? No bode que ela usa hoje. O que que incomoda ela se ela tivesse uma fábrica de lingerie e ela pudesse escolher como as coisas seriam feitas, como ela faria, como seria a costura, e antes de mostrar, e os detalhes, e o conforto, e a lycra, e a linha, e o algodão. E aí depois que ela reclama e eu entendo isso, eu começo a apresentar o meu produto sanando essas dores, entendeu? E aí